Pessoal, Matheus Oliveira foi mostrar, esteve lá no sábado durante a entrega de veículos para a agricultura familiar com a presença do ministro Wellington Dias. Agricultura familiar fortalecida. Na manhã do último sábado, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, Wellington Dias, entregou cerca de 18 tratores, 15 de grande porte e 3 micro, além de 3 carretas e 4 grades aradoras para vários municípios do estado. Os investimentos são de cerca de 3 milhões de reais e são oriundos de emendas parlamentares da ex-deputada federal Regiane Dias e da então senadora Regina Souza. O ministro defendeu a modernização do setor. E a liberação dos tratores com os equipamentos, ela vai permitir que a gente tenha ampliação da produtividade. A terra bem preparada, a condição de transporte, ou seja, tudo isso ajuda a ampliar a renda da agricultura familiar, que é nosso objetivo. A solenidade foi realizada nas dependências da Secretaria de Agricultura Familiar, SAF, onde diversos deputados, prefeitos, vereadores e lideranças políticas participaram do momento, que marca o fortalecimento do setor de produção familiar. Eles vão para 22 municípios do estado, eles chegam no momento exato, porque a gente vai entrar, começar o período de chuva e a demanda por esse tipo de equipamento é muito grande nos municípios. Então, isso aí vai fortalecer a agricultura familiar, porque são equipamentos entregues a associações, a prefeituras, que vão poder trabalhar com um preço mais acessível para o agricultor, um custo só de manutenção do equipamento. E outra coisa, esses tratores vão estar sendo usados por pessoas que vieram aqui para Terezinha, passaram cinco dias no curso para aprender não só como usar o trator, mas também como gerenciar o custo de manutenção desses equipamentos. Nós precisamos aumentar a quantidade de implementos agrícolas no campo, principalmente disponibilizando para a agricultura familiar. Então, que o governo do estado, que seja através de uma emenda parlamentar, no caso dessa, da deputada Regiane, estão possibilitando exatamente isso, é modernizar, é levar novas tecnologias para o campo, principalmente para estimular a produção de alimentos. Além das máquinas, a Secretaria também entregou outros implementos agrícolas, que vão fortalecer a estrutura de cerca de 23 municípios com as novas ferramentas. Estão sendo entregues também caixas d'água, canos para irrigação. Então, isso é um fortalecimento da agricultura no estado do Piauí, onde os municípios estão sendo contemplados e isso é muito importante. Vai ainda mais oxigenar a economia local desses municípios que estão recebendo aqui essas máquinas agrícolas.